Eles são recebidos em um clima descontraído, têm apoio com orientação psicológica na escolha da área que desejam atuar e fazem um passeio cheio de surpresas, conhecendo toda a estrutura de uma instituição de ensino superior que oferece metade da sua área em ambientes voltados para a prática. Alunos do terceiro ano do ensino médio estão sendo recebidos pela família EFTEC para tirar dúvidas e conhecer as possibilidades em graduação focadas no mundo do trabalho. Estamos falando do Campus Experience da EFTEC, com a palavra, os futuros alunos. Vinícius, o que você está achando desse tour aqui na EFTEC? Está muito bom, isso aqui tem muita estrutura, bem mais do que eu esperava. Com certeza o que mais me chamou atenção foi a área da aeronave, que tinha para pilotar avião e tudo mais, achei muito legal aquilo. De que colégio que tu é? Galópolis. O que tu está achando do EFTEC? Estou adorando, as salas elas são muito capacitadas e pelo jeito o ensino é muito bom. Já tinha ouvido falar do EFTEC? Sim. Por quem? Pelos amigos, pais? Pelos meus pais. E tu pretende, se interessou para algum curso? Interessei. Qual? Gestão financeira. Tu gosta mais dessa área dos contábeis? Isso, gosto das exatas. E o que tu gostou do curso? Porque a duração não é muito grande e porque eu gosto bastante, sim, de planejamentos e de empresas. Vai sair daqui e pretende já ir direto e ingressar na faculdade? Sim. Eu realmente estou surpreendido com a EFTEC, sabe? Eu vou começar o curso de pré-end, que tem na EFTEC lá no centro, e eu realmente que vim hoje aqui para ver como é que era. E realmente estou surpreendido, porque tem muita tecnologia aqui. Tu o curso então preende lá e pretende continuar? Pretendo continuar. Aqui é um bom lugar, só que é distante para mim, mas eu realmente gostei daqui. O que mais que tu gostou? As oficinas de engenharia realmente me impressionaram. Tu pretende seguir nessa área da engenharia mesmo? Pretendo, pretendo, com certeza. Eu prefiro a engenharia elétrica, assim, me surpreendeu. Eu nunca tinha visto, sabe, esse tipo de coisa. É isso mesmo. Fazer arquitetura. O que tu achou dos laboratórios? Olha, eu adorei, adorei mesmo. Como coordenação da Faculdade de Negócios, agora acabamos até de falar em empreendedorismo. Aqui no CIEM, no Centro de Inovação e Empreendedorismo, esse novo centro criado pela EFTEC, deixa essa grande oportunidade da gente empreender. A gente quem? O aluno, o professor, a comunidade acadêmica e até a sociedade de Caxias do Sul. Nós já tivemos aqui projetos que foram desenvolvidos dentro desse CIEM, com grande sucesso. E o crescimento desse projeto fica nessa proposta nova que a EFTEC traz. E esses futuros alunos que estão aqui conosco, é que poderão ser os próximos empreendedores, assim como aqueles nossos de hoje, que também participam dos trabalhos de empresa júnior, que são alunos do curso de administração, de ciências contábeis e dos outros de gestão, dos tecnólogos de gestão nosso, que são muito próprios para incentivar o empreendedorismo. Eu gostei bastante da área de design, que é o que eu gostaria bastante de fazer. Eu achei bem interessante, eu nunca tinha vindo nas salas de design e achei bem legal. Eu tenho amigos que estudam, fazem arquitetura e eles falam que é muito bom, porque eles gostam bastante dos cursos aí. O que você achou dos profs de design? Achei eles bem divertidos, são bem engraçados. Eu estou pensando em fazer faculdade aqui. O que você está pensando em fazer? Administração. O que você achou dos professores desse tour que você está fazendo por aqui? Eles são bem à vontade, gostei bastante. É bom porque tu conhece e daí tu vê como é que é as coisas, assim, se é bom, se é ruim, mas é tudo bom aqui. Achei bem legal. Estou dividido entre engenharia elétrica e civil. Para quem não tinha ideia nenhuma é bom por causa do teste, né, de vocacional. Tem bastante coisa, assim, para te ver, eu estava percebendo, eles proporcionam bastante aula prática, isso que faz o cara aprender, não a teórica, e é muito boa. Eu soube da FETEC faz um ano, um ano e pouco, e daí eu não sabia como é que ela era. E daí agora eu vim aqui, dá para tu saber muito bem como é que funciona, que ela é diferente. Não de todas, não é aquela coisa de muita diferença, mas, tipo, não tem universidades que tem em todos os tornos, as fresas, porque eu faço o Senai e eu sei como é que é que funciona, e daí tu já tem uma ideia de, bah, que tu aprende muito mais, é muita coisa boa. E o que tu achou da estrutura toda? Ah, é bem moderna, tem equipamento, tipo, de última geração, é legal. Os laboratórios, o que tu achou deles? Ah, eu achei eles bem diferentes, assim, tem, ou de química, tem vários, assim, que tu faz experimentos, tem os da mecânica, os robôzinhos lá, bem divertida. Tu viu de aeronaves? Também, também, achei bem legal dirigir, assim, bem legal. Nossa, imagina eu pilotando um avião também, bem interessante. Tu já decidiu que curso que tu vai fazer e ainda está pesquisando? Engenharia da Computação. Tem uma boa disponibilidade de laboratórios aqui. Qual o laboratório que tu mais gostou? Um dos laboratórios que a gente foi, que é de TI, que vai ter, que tem a robótica e tudo mais, a programação. Tu curte essa área de TI? Sim. Eu tenho preferência por computação e robótica porque eu acho uma parte mais lógica, mais divertida de fazer. Sim. Sim.